Abelhinha Neste momento, tudo o que eu queria era ser uma abelhinha para pousar onde você está sem ser vista. Sentir o seu cheiro, ver o seu olhar, o seu andar e picá-lo toda vez que o seu mau humor se manifestar. E depois, largar o meu mel para adoçar a sua ira, calmar os seus delos, tornar sua vida tranquila e fazê-lo vibrar toda vez que me imaginar. Eu gostaria de ser uma abelhinha. Abelhinha Eu adoro você! Abelhinha 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 Amém. Amém.